Uau, 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 senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e vamos falar de carnaval, né? Quem é que não gosta de carnaval? Eu! Eu não gosto de carnaval. Detesto carnaval. Desde a minha infância, eu nunca gostei de carnaval. Bom, mas vamos começar o vídeo assistindo a esse vídeo aí. Dá uma olhada. Tem essas duas garotas, né? Estão fazendo aí uma selfie com o vídeo. E observa aqui no fundo que tem um cidadão que está ali já de olho nelas. E disfarçadamente, ele vem e joga alguma coisa, ou faz que joga, né? Não se sabe. Alguma coisa dentro do copo de uma dessas moças aí. Bom, esse vídeo, é claro, né, meu? Não é aqui no Brasil, mas ele serve de alerta para que você, tanto homem quanto mulher, ou independente do gênero que você for, fique esperto na hora em que você estiver dando bobeira com o seu copo lá, né? Pulando. Ê, tô feliz pra caramba que tô pulando. Aí, pluf! Sem querer pula um comprimidinho lá dentro do seu copo. E você já era. Rodou. Perdeu, playboy. Essa que é a real. Bom, mas falando mais sobre carnaval, eu quero informar pra vocês sobre a lei 13.718 de 2018, que agora mudou bastante coisa para o carnaval, né? Os engraçadinhos que acham que podem tudo com todos no carnaval correm sério risco de ficar, no mínimo, aí um ano preso. Preso em regime fechado. Porque, se você olhar agora aí, ó, nesse banner que tá aparecendo, diz o seguinte, ó. Como diria Alberto Roberto, né? Importunação sesquissual agora é crime. É isso mesmo que você acabou de ver. Entenda as consequências legais desse tipo de molestamento e o que distingue de outras infrações penais. Bom, então, a gente indo aqui para o que diz a legislação, ela diz o seguinte, ó. É preciso, entretanto, ficar atento às chamadas zonas cinzentas. É o costumeiro beijo roubado, que alguns tendem a considerar de menor importância e até parte da festa, agora é crime de importunação. Um beijo roubado. Por que você tá parado lá numa boa, tal? Aí vem um maluco, uma maluca, né? E, oi, roubou o seu beijo. Esse, agora, é um crime de importunação. Já o beijo à força, que geralmente é do homem para a mulher, né? Que o cara pega a cabeça da mina, assim, e quer beijar de todo jeito, e ela não quer, saca? É, um crime, aliás, o beijo à força ou qualquer outro ato consumado mediante violência ou grave ameaça para impedir a vítima de se defender ou fugir é crime de estupro, independentemente de haver penetração. Então, presta atenção, independentemente de haver penetração. Por quê? Porque você tá violando a integridade física de uma pessoa. Ela não quer. Ela falou assim, eu não quero. Não é não. Tanto pro homem, quanto pra mulher, ou pra qualquer gênero que seja. Não é não. E agora a gente tem que aprender a conviver com isso, certo? Na minha época, não existia esse negócio de não é não. Porque, geralmente, as minas é que vinham em cima dos caras, né? Ixi, Maria, eu já fui beijado demais em carnaval, cara. Mas aí, acontece uma coisa interessante. Olha o que eu escrevi aqui no meu, no meu tablet. Não sei só. Beijo forçado, agora queime de estupro. É falando em beijo, quem vê cara, não vê HIV. Isso é muito importante. Você tem uma vida, né? Tem uma saúde. Fala assim, beijar uma pessoa que você nunca viu na vida, não sabe se ela tem alguma doença, algum ferimento na boca. Cara, isso é fundamental. Ferimento na boca, mano, sai lá de dentro do seu sangue, tá ligado? Fica aquele sanguinho, escondidinho assim, que ninguém vê, mas que tem milhões de bactérias lá dentro, lá. Aí você beijou o outro, o outro engoliu aquilo, já era. Rodou. Perdeu, playboy. Tá com HIV, ou hepatite C, ou ebola, ou qualquer coisa, mano. E pior, né? Você não sabe o que a pessoa enfiou na boca cinco minutos antes de beijar você. Vai que ela enfiou alguma coisa que você não gosta, ou que você gosta, e aí você vai lá e beija aquilo tudo, cara. Sabe? Lambendo todo aquele resto de sabe-se lá o quê que tava na boca da pessoa, e você manda tudo pro seu estômago, pro seu organismo. Que nojo, cara. Eu não tenho coragem. Aí, assim, é só pra quem tem coragem. Eu não tenho coragem. Sem contar as milhares de bactérias entre os dentes. É verdade. Pega um fio dental, dá uma passadinha de fio dental assim, depois cheira o fio dental, pra você ver o odor fétido que sai daquilo lá. Comigo não, porque eu uso o fio dental direto. Mas quem não faz isso, cara, aquele odor fétido, sabe o que é aquilo? Milhares de bactérias. Não adianta só escovar o dentinho e tal. Tem que escovar a língua também, tem que passar o fio dental, usar um produto lá pra, né, matar as bactérias, tal. Aí você pode se arriscar a beijar. Mas fora isso, meu irmão, sei lá, viu, cara. E dependendo aí a falta de higiene, pode até causar graves doenças respiratórias na outra pessoa. Sacou? É papo sério isso que eu tô falando. Deixa eu ver, eu escrevi mais um negócio aqui, vamos ver aqui. O beijo roubado vale tanto para o homem quanto para a mulher. Do mesmo modo que tem homem que pensa que só porque a garota tá na festa, ela tá disponível e afim, tem mulher que pensa que o cara que tá na festa também tá disponível e afim. Mas não é verdade isso daí. Tem muito cara que tá na festa só por tá. Ele só quer ver como é que é, mas ele não tá lá pra ser beijado ou qualquer outra coisa, entendeu? Isso vale para todos os gêneros, inclusive. E sem papo de não gostou, fica em casa. Isso é verdade, né? É, se não quer me beijar, não quer tá aqui na festa, não gostou, fica na sua casa. Pera aí, mas não é porque você quer me beijar que eu quero te beijar, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, velho. Tem que ter o consentimento. Se não, se não tiver o consentimento, acontece isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só. Vamos ver esse quadrinho aí, ó. Locais com ocorrências frequentes de abusos. Primeiro, carnaval, que é óbvio, né? Todo mundo chapado, né? Todo mundo doidão, todo mundo assolta aí, né? Mas nem todo mundo tá assim, desse jeito, né? Outro lugar de importunação é transporte público, boates, shows, estádios, locais de grande circulação. Isso é fato, né? Todo mundo sabe disso. Agora, como é que funcionava antes esse negócio de tocar o corpo de outra pessoa sem consentimento dela para obter, como diria Alberto Roberto, prazer, sesquissual. Antes, era uma contravenção penal punível com multa ou prisão de 15 dias e 2 meses, segundo o decreto-lei 3.688 de 1941. 41, olha o absurdo. Hoje, é crime de importunação sesquissual, como diria Alberto Roberto, punível com prisão de 1 a 5 anos, segundo a lei 13.718 de 2018. É aqui que você tem que ficar esperto, cara, porque é o seguinte, até 4 anos, você não vai preso, você não vai ficar para o regime fechado, certo? Você vai pagar aí, você vai ser processado, você vai pagar o seu crime aí com as penas alternativas. Mas, se for 4 anos e 1 mês, você já rodou. Você vai para o regime fechado ou regime semiaberto, né? Você vai dormir lá na cadeia. Quando é 5 anos, mano, é a mesma coisa. Você pode sim ir para o regime fechado. Então, depende aí do que você quer para você, né? Mas, se você acha que nem toda pessoa vai te denunciar, se você passar dos limites, entendeu? Você está enganado. Porque as coisas hoje estão diferentes. Todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular. E tem mais, né? Tem neguinho que está lá na má fé, entendeu? O cara está lá, escondido atrás do poste, filmando. na oportunidade de que algum desavisado, despreparado, chega e pega a força e beija. Rodou. Rodou, grandão. Como é que você vai provar que não é teu? Se está sendo filmado lá. Entendeu? Então, melhor coisa que eu falo, cara. Passa o carnaval em sua casa. Reúna sua família. Compra lá um pizza, aluga uns filmes. E fica em casa vendo filme, que você não vai ter problema nenhum. Faz como eu. Vou ficar em minha casa. Quatro dias aqui de boa. Sem fazer nada. Está gravando vídeo, quem sabe, né? Talvez. Olha só. Esse quadro aqui. beijo só ou com sentido. Você tem que bater na pessoa e perguntar. Posso dar um beijo em você? Aceita me dar um beijo? Posso experimentar o seu batom? Ou você quer compartilhar a sua cerveja comigo na minha língua? Bom, várias coisas assim, né? Aí o 7.1 é com você. Porque o beijo roubado, você cai no crime de importunação sexual. E o beijo à força, beijo, beijo, tá? Beijo. Você cai no crime de estropo. Estropo, estropo, estropo. Ficou? Fica esperto, irmão. Outra coisa proibida, olha só. Assédio sexual, né? Que ocorre geralmente praticado necessariamente no ambiente de trabalho. Como é carnaval, ninguém vai estar trabalhando, não vai ter crime de assédio sexual. Importunação sexual, isso sim. Que é o contato físico sem o recurso da força ou ameaça. Passadinha de mão, aquela pegadinha, tal. Isso daí é uma importunação sexual. Você pode responder por isso. Se você for denunciada, claro, né? Injúria. Que é uma manifestação verbal considerada ofensiva pela vítima. Por exemplo, a gente já viu aí vários casos, né? No estado de futebol, lá, que no calor do momento, o torcedor chama a adjetiva, né? O jogador de qualquer nome lá que vem na cabeça dele e depois ele responde seriamente por essa atitude não pensada. Você não pode sair por aí xingando a pessoa. Ô, seu fulano de tal não sei o quê. É, seu, você que é isso, seu, aquilo, tal, né? Mano, não tem que ter a cabeça no lugar, né? Bom, é, outra coisa. Aí, esses quadrinhos são muito legais, cara, que eles servem como orientação. O que pode e o que não pode no carnaval. Então, o primeiro, nós temos aí, ó, barulho. A lei do silêncio vale durante o carnaval. Aí é que tá, né? Você tem aquele vizinho lá, sabe aquele vizinho? O cara tá fazendo uma festão na casa dele. Três horas da manhã, o samba tá rolando solto lá. E você querendo dormir, porque você já não tem mais 20 anos, né? E aquilo bateu na sua cabeça, você chama a viatura. Fala, meu vizinho tá me incomodando aqui. Não, posso fazer nada, porque não tem viatura suficiente. E tá tendo várias ocorrências no carnaval lá. Temos que ir pra lá. Você vai recorrer a quem? Você vai fazer o quê? Aí é que tem uma coisa legal que as prefeituras deviam tomar. Quer dizer, aplicar uma multa bem pesada mesmo pro cara que passa do barulho às 10 horas da noite. Saca? Passou das 10, tá fazendo barulho? Primeiro a advertência. Não, não reduziu o barulho? Multa, 10 mil reais. Aí vem descontado no IPTU. Se não pagar, toma casa. Sacou? Tem que haver respeito, né? Outra coisa. Álcool. Folia não é desculpa para beber e dirigir. Respeite a lei seca. Isso é verdade. Você não pode, né, só porque você tá no carnaval, fazer o que você quer. Tomar todas, depois pegar o carro e dirigir. Aí vai que você atropela uma família, mata uma criança. Você pensou, cara, que problema que você vai arrumar pra sua vida? Então melhor é ficar na moral, né? Anonésiatos de natureza sesquissual, como diria Alberto Roberto. Cara, a nudez, ressalvadas algumas situações e as relações sexuais em público, são proibidas por serem consideradas atentatórias ao pudor. Nem todo mundo é obrigado a ficar vendo aquilo que não quer ver. Se você quer fazer coisas dessa natureza, vá pra um lugar reservado, onde não tenha pessoas, crianças, senhoras, idosos, religiosos, pessoas que não querem ver aquilo que você quer fazer. Entendeu? Você é o exibicionista. Urinar na rua. Vai lá no Mercadão Municipal, por exemplo, e tenta respirar nas imediações daquele lugar que você não consegue, cara. Tamanha é o cheiro de amônia, né? Da urina que tem lá naquele lugar, cara. É... Mixão em público é proibida e passível de multa. Então... Fica aí a seu critério. Lançamento de líquidos e outras substâncias. Tem cara que... O cara resolve jogar ácido nos outros, né? Na cara, assim, pra deixar a pessoa desfigurada igual o Fred Kruger. Mas tem outras pessoas que jogam aquele... Aquele spray que sai tipo um chantilly lá de dentro. Mas tem pessoas que tem alergia àquilo, né? Eu tenho alergia àquilo. Se eu me jogar isso no meu nariz, eu posso morrer asfixiado. Então é uma coisa pra você pensar. Né? Se você deve jogar no rosto da pessoa ou simplesmente na roupa, né? Em lugares que não matem a pessoa. Consumo de drogas. Contravenção. Cheirar lança perfume. Por exemplo. Por exemplo. Pode gerar advertência e prestação de serviços à comunidade. Tudo bem. Mas outros tipos de drogas que não são realmente permitidas. Como, por exemplo, dar um peguinha, dar uma cheiradinha, dar uma injetadinha. Né? Você pode responder por isso também. Então é o melhor, mano. Como eu falei. Fica em casa. Fica em casa. Conteúdo injurioso ou preconceituoso. Esse é grave, hein? Putz. Dá mais se envolver racismo. Aí é piripank. Piripank. Punições previstas na legislação, como prisão. Canções não estão proibidas. Mas vem sofrendo restrições por parte de blocos e nas redes sociais. Tá bom. Molestamento social. Não está liberado no carnaval e pode ser punido. Cara, como eu já falei. Não é porque é carnaval que você pode fazer tudo o que você quiser que você não pode. Apesar de querer, né? Eu tô ligado. Relações sexuais. É normal, né? Qualquer relação não consentida e obtida à força é considerada crime de estupro. Agora, você já pensou você cair na cadeia, mano? Sendo, né? Tido... Não, olha aí, ó. Esse cara aí é estuprador. Caiu lá na mão dos mano. O que vai acontecer com você, velho? Eu não quero nem pensar. Pessoas embriagadas podem alegar que não tiveram a vulnerabilidade respeitada. E isso é muito real. Porque, tipo assim, não é porque a pessoa está embriagada que você vai se aproveitar da embriaguez dela. É justamente o contrário. Se ela está embriagada, você precisa ajudá-la a escapar, né? Da ação de pessoas mal intencionadas. Essa seria a atitude correta a ser feita. Direito da criança. Crianças não podem ser submetidas a situações que ofendem a sua dignidade, como atos de natureza sexual ou consumo de álcool entorpecentes. Quem faz isso com criança, velho, merece realmente uma punição severíssima. Mas isso daí não sou eu que... São lá os deputados, os senadores, lá para isso que eles forem eleitos. Forças de segurança. Veja bem como é que eles podem agir. A polícia deve atuar de forma, ao mesmo tempo, firme e moderada. Para proteger os cidadãos em geral. Quer dizer, ele tem que ser austero. Cidadão, você não pode fazer tal coisa, seu burro. Não pode chamar de burro, tá? Não pode. O que mais que nós temos? Direito à folia. Ninguém pode tomar para si o poder de polícia. Isso é importante. É impedir a realização de atividades carnavalescas. Especialmente as de pequeno porte. Mas, mas, essas atividades carnavalescas de pequeno porte, inclusive, não podem ultrapassar a barulheira até 10 horas da noite. Depois das 10 horas da noite. O cara pode ficar até de 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, o dia que ele quiser. Pode virar aos 4 dias, saca? Mas, ele deu 10 horas, ele tem que parar ali com a barulheira. E só voltar às 6 horas da manhã com a barulheira, né? Pô, pode voltar um pouquinho mais tarde, né? Porque a gente gosta de acordar um pouquinho mais tarde nessa ocasião. Assim, de festa, etc e tal. Bom, se você se sentir, né, invadido ou invadida na sua integridade física ou moral, etc e tal, onde é que você pode denunciar essas coisas todas aí? 190, como aparece aí. 180, que é nas delegacias de atendimento à mulher, que geralmente são as maiores vítimas disso tudo. Delegacia de polícia e no Disque 100, que é a Secretaria de Direitos Humanos. Cara, bom, eu não sei se isso tudo vai funcionar, né? Porque eu acho que é muita aglomeração, sabe? Todo mundo ali aglomerado, tem aquela barulheira, daqueles tambores, e também à noite, né? Não tem, assim, aquelas câmeras com infravermelho e todo mundo meio alcoolizado. Como é que você vai controlar uma multidão enfurecida? Não tem como. Você com um canhão d'água, com balinha de borracha, com bala de munição de chumbo? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Então, por isso que eu falo, a melhor coisa é o carnaval. Mas eu escrevi uma coisa aqui, no meu tablet, que é o seguinte, olha só. O fato, senhoras e senhores, é que não precisaria falar nada disso que eu tô falando aqui nesse vídeo. E eu não tô aqui dando lição de moral, não, tá? É só um vídeo pra ver se eu ganho dinheiro, só isso. Não precisa falar nada disso e nem teria tantas leis para isso se nas escolas, desde a quarta série, fosse ensinado para as crianças o que é limite, o que é bom senso, o que é respeito, o que é invasão de privacidade, agressão física, moral, etc e tal, né? Então, se desde pequenininho nós tivéssemos isso, não seria necessário tudo isso. Como disse aí o cara, que eu não esqueci o nome dele, falou assim, eduquem as crianças que não será preciso castigar os homens. Bonito, né? Well, well, well. E para finalizar este vídeo, eu desejo a você um excelente carnaval, que tudo dê certo pra você nesse carnaval, que você se dê muito bem e por aí fora. E também gostou do vídeo? Então, inscreva-se no canal, clique na opção todas, dá um joinha, se você achar que alguém merece ouvir este vídeo aqui, também compartilha com ele e nós nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho